Veja na edição de hoje, Clínica Central reabre suas portas após dois meses. Proerde forma 22 alunos da Escola Nova Viena. Escola de Educação Infantil Jeito de Criança promove Galinhada Caipira. Confira ainda o comentário do sociólogo Renato Zanella, agora no Informativo Notícias desta terça-feira, dia 5 de julho. Olá, após dois meses fechada, a Central reabriu na segunda-feira com uma fila de 100 pacientes esperando pela recuperação. O primeiro interno veio de Rondônia para se tratar no Vale do Taquari. A Central, que viveu sua crise mais grave em 25 anos de funcionamento, esteve fechada durante dois meses. A reabertura nesta segunda-feira trouxe esperança para dependentes que querem se livrar do vício. O novo presidente terá a incumbência de tocar adiante uma estrutura remodelada. Eleito por ex-internos Chaveirinho, como é conhecido, fez tratamento na Central há 14 anos e conseguiu a reabilitação. Demos início a um novo processo de uma nova Central, com esperança de que tudo funcione melhor. Estamos trabalhando 24 horas em prol de que as pessoas que passem pela Central tenham um melhor atendimento, um melhor tratamento e que, num futuro bem próximo, nós possamos estarmos realizando um novo projeto que já está saindo do papel da nova Clínica Central. A Central liberou internações masculinas a pacientes que vieram para se livrar do vício. Um deles veio de Rondônia e passará por um tratamento de 40 dias em uma estrutura renovada. O prédio foi limpo e pintado. Quartos ganharam colções, roupas e cobertores novos. A clínica terá capacidade para 80 pacientes e não mais como 120 como antes. Esta é uma exigência da Vigilância Sanitária e do Ministério Público. Menos gente, melhores acomodações. A qualidade da recuperação será foco da nova Central. Nós temos hoje na lista de espera mais de 100 pessoas que estão esperando por uma oportunidade o qual, a partir de hoje, já pode começar a fazer seus internamentos. Neste momento está sendo feita a primeira avaliação da nova Central. É um paciente de Roraima? É. É um paciente que já veio, já estava aqui aproximadamente 15 dias. Estava no hotel, casa de familiares, esperando para que essa casa abrisse, para que ele pudesse ser internado e fazer seu tratamento. Os ex-internos fazem trabalho voluntário num esforço para não deixar a clínica fechar. Pedro René deixou a cidade natal, Cachoeirinha, para morar na clínica enquanto ela está sendo reformulada. Esta semana ele volta para casa com o dever cumprido. Seu Pedro passou pelo tratamento na Central há um ano e quatro meses e é um exemplo de luta e mobilização. Ele está há 45 dias dormindo aqui num colchão da Central e esperando a clínica ser reaberta. A senhora é de onde, seu Pedro? Eu sou de Cachoeirinha, na Grande Porto Alegre. E o senhor está aqui há mais de um mês lutando pela Central? Sim, eu fui comunicado, mandaram um telefone, me telefonaram para a minha casa e eu tive e não pude isso. Eu como devo a essa casa, a minha recuperação, porque graças a um programa de recuperação muito bem elaborado, ainda melhor executado pelos técnicos dessa instituição, eu voltei a me conhecer como o homem que por um longo tempo eu havia esquecido que era. A unidade de desintoxicação passou por reforma e terá capacidade para acomodar 30 pacientes. O alojamento foi ampliado e conta agora com fumódromo. A equipe da clínica ganha reforço de um médico clínico geral, psiquiatra, psicóloga, quatro consultores, quatro monitores e doze enfermeiros. Empresas e voluntários estão ajudando a reerguer a clínica, mas para que os internos tenham conforto e não sintam frio neste inverno, é preciso 50 cobertores, travesseiros, lençóis e colchões. Os doadores podem entrar em contato pelo telefone 3714 1131. O evento que une música, cultura e solidariedade terá mais uma edição no próximo dia 13 de julho, Dia Mundial do Rock. O Pratas da Casa Acústico apresenta no palco do Sesc a banda The Billy Band a partir das 8 da noite. A banda toca clássicos do rock e faz homenagem especial a Elvis Presley. O ingresso é um quilo de alimento em prol do programa Mesa Brasil do Sesc. O Pratas da Casa Acústico é uma promoção da rede de áudio e comunicação Sesc Univates, com apoio da Emisomer, Masup, Jornal e TV Informativo. E sábado foi dia de formatura do Proerde, o programa que semeia lições de boa convivência e ensina as crianças a dizerem não às drogas, deixa boas lembranças também aos alunos da Escola Nova Viena. Os alunos do quinto ano da Escola Nova Viena do bairro Larias tiveram um sábado mais que especial. Um grupo de 22 estudantes participou da formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o Proerde. A cerimônia contou com apresentações de alunos da Escola de Educação Infantil Pequeno Lar do bairro Larias. Até o mascote do Proerde entrou na dança da chula. Os formandos também tiveram a oportunidade de homenagear professores e familiares com a apresentação de uma música. E o grande momento chegou. Hora de receber os diplomas. Bruna Grunewald recebeu também um presente especial. A redação da aluna foi destaque no grupo e ela levou para casa uma belíssima bicicleta. Além, é claro, de muitas lições para a vida toda. Bruna, me fala o que você aprendeu no Proerde. Bom, eu aprendi que no Proerde a gente tinha que ficar longe da violência e das drogas. E o professor Queiroz era muito legal com a gente. A formatura emocionou a diretora Kátia Favaretto, que comentou a importância do programa. Este momento é muito especial para a escola, porque a nossa comunidade está tendo a oportunidade de hoje ter a primeira formatura do Proerde. Ver os pais entregando esse diploma para os alunos é de uma importância imensurável. Por quê? Porque fala de drogas e violência. E se nós levarmos essa mensagem para dentro das nossas casas, dizendo não às drogas e não à violência, com certeza nós teremos famílias mais felizes, um bairro mais feliz e uma cidade ainda melhor. O Proerde é um programa de caráter social e preventivo posto em prática em todos os estados do Brasil por policiais militares devidamente selecionados e capacitados. É desenvolvido uma vez por semana em sala de aula durante quatro meses, em média, nas escolas de ensino público e privado. Através do livro do estudante Proerde, os conteúdos são desenvolvidos de forma dinâmica, voltadas ao desenvolvimento das habilidades individuais, para que as crianças e os jovens possam tomar suas decisões de forma consciente, segura e responsável. E, é claro, dizer não às drogas e à violência. Veja a seguir, a Escola de Educação Infantil Jeito de Criança promove Galinhada Caipira. A Escola de Educação Infantil Jeito de Criança Na luta contra as drogas, você e sua empresa também podem ajudar. Meu nome é Sérgio Marques. Seja um voluntário como eu. Estenda sua mão para uma lajada sem drogas. Ligue 3982 1260 e junte-se a nós. Já que o seu tempo vale ouro, dedique-o a uma causa nobre. Uma campanha a fórum de enfrentamento à drogadição, com o apoio deste veículo. Alimentos fresquinhos, direto do campo para a sua mesa. Confira os horários e locais da Feira do Produtor Rural de Lagiado. Sua saúde e seu bolso agradecem. É o governo de Lagiado incentivando a agricultura familiar e contribuindo para trazer saúde à mesa dos lajadenses. Governo de Lagiado. Compromisso com a comunidade. O que é importante para você? Ser ou ter? No Colégio Madre Bárbara, todos acreditam que somente se pode conquistar algo na vida depois de ser. É por isso que a escola trabalha na formação de valores humanos, capazes de fazer com que os alunos despertem para uma vida em sociedade mais consciente e alinhada com os princípios da cidadania. Colégio Madre Bárbara. Quem passa por aqui, um dia chega lá. Acesse www.madrebarbara.com.br A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas, educação infantil, ensino fundamental e médio, totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho. Enlageado. Além de plasma, seu sangue contém milhões de hemácias, leucócitos e plaquetas. São milionários como você que podem aumentar o número de doadores de sangue enlageado. Doe sangue regularmente. Ligue 3748-0442 e agende a sua doação. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Lajeado em prol do Emovale. Trollher, assessoria e contabilidade. Tradição, confiança e agilidade. Registros de empresas, declaração de imposto de renda, contabilidade em geral. Com estacionamento próprio. Avenida Benjamin Constant 831. Trollher, contabilidade e assessoria. Fone 3714-4033. Quer comprar eletrodomésticos? Fique atento ao roteiro da coleta seletiva de Lajeado. Governo de Lajeado. Compromisso com a comunidade.